Música Gostaria de agradecer o Primeiro Anseg pela indicação, a minha família, meus pais, as minhas irmãs que são os meus parceiros, os meus clientes que me dão a oportunidade de dizer isso que eu mais amo. Então eu fico muito feliz de estar recebendo esse prêmio, justo no ano que eu estou completando 10 anos. Então muito obrigada.